É, Z12 é a zona toda, que é a colônia da renda aqui, né? É, a zona portuária. É, a zona portuária. Olha aí, galerinha, olha o mini barco aí, ó. Se foi aprovado, deixa aí nos comentários. Rapaz, é tudo acatitadozinho. Top show, viu, galera? Qualquer coisinha, se se interessar em um barquinho desse aí, galera, é o nosso amigo Marcos. Artesão, viu? Olha aí, top show aí, ó. É uma obra de arte, viu, galera? Não é todo mundo não que faz, não, viu? Rapaz. Sim, ele mandou ligar pra ele. Ele mandou ligar pra ele. Ele teve lá em casa, ele mandou ligar pra ele. Quem? Mara. Não é todo mundo não que faz, não é todo mundo não que faz, não é todo mundo 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 que faz, não é todo